Bom, gente, esse QR code que você tá vendo aqui na... Caraca, cara, eu solto um... QR... Que que é isso? QR... QR... Mas é Q. Tá, cara. Que em inglês é Q? Mas quem tá vendo o vídeo é BR, cara, não é americano. Tá, tá. QR code. Tá, gente? QR code. Isso, QR code. Eu não aceito você falar QR em português e não, não. Code. Então eu falo QR code. Pô, fica misturando, pô. QR. É QR, mano. O cara botou QR. 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 Vai pegar a B. QR. Mate o ar. Que mesmo? Bom, gente, esse QR code que você tá vendo aqui... Chega, vai ser QR code. Tá bom, QR code. Você ganhou. Vocês ganharam. É QR code. É QR code, vai. Mano, vou fazer com você reivindicar, tá bom? Meu Deus. Bom, gente, antes de começar o vídeo... Vocês já ouviram esse código QR que tá aqui? Então, ele vai estar tirando pra mim, não vem. Você pode... Gente, vocês estão percebendo que alguns vídeos recentes tem esse código QR aqui, do lado da cabeça do meu irmão. Ele dá direto pro... Pra nossa Nubank, pro nosso banco, né? Ah, tá. Pro nosso banco, né? Vocês sabem que isso aqui é um corte de uma live. Então, na live, pra ajudar... Isso aqui é um pixel. Você lê o código e é direto pro meu pixel. Me dá uma mensagem de dinheiro lá pra você. Obrigado, ser maravilhoso. E você pode dar qualquer quantia. Inclusive, é válido ler esse vídeo aqui também. Esse vídeo aqui é um vídeo, né? É parte de uma live. Mas ele também vale. Eu não sei se o QR code continua válido. É, realmente não sei. Mas, enfim... Mas foi, foi. Não foi. Tá, entendeu? Caso esteja muito grande, pretende diminuir um pouquinho as lives e tentar aumentar a qualidade pra você poder ler. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Seis atores que fizeram sacrifícios absurdos por um papel. É, rapaz. Vai crescer muito, engordar muito. Cortar um braço. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Tem gente que fala que a vida de ator é fácil. Afinal, é só tu chegar, ficar paradinho, a câmera vai se filmar. Tu vai decorar, tu fala e deu, entendeu? Vai pra tua casa, gastar teus milhões. E tá errado? Cara, mas muitas pessoas não sabem o que essas pessoas fizeram pra chegar lá. Desde tomar picada de abelha, a torto e direito, até tatuar o corpo inteiro. Hoje, a gente vai ver aqui no PeeWee, seis atores que fizeram sacrifícios absurdos pra conquistar os papéis. Faça o sacrifício de dar um like nesse vídeo, por favor. Eu sei que nem é difícil, mas pra muita gente parece que é um sacrifício. É mesmo, né? Cozinha, o que a gente peça? Eles vão me roubando! Como assim? Quando alguém ouve o nome Chia Leboe, deve lembrar do trânsito. Esse vídeo é recente, porque eles nem fizeram o negócio do telecine. Não sei. Eu já tô falando direto do Chia Leboe, do bagulho. Quando alguém ouve o nome Chia Leboe, deve lembrar do Transformers, dele todo irritadinho, rapidinho, falando em rapidinho assim. Ou daquele meme do Just Know It! Make your dreams come true! Porque é o que ficou memorável dele. Mas se você analisar bem o currículo, vai perceber que ele já fez muito filme. Muito filme ruim, mas muito filme interessante também. E outra coisa que é notável na carreira dessa pessoa, é que ela adora focar muito no que ela vai fazer, entendeu? Eu vou entrar num projeto onde eu tenho que ficar careca. Eu não vou botar uma touca de piscina e pintar. Eu vou ficar careca mesmo. Ainda bem, né? Se pusesse uma touca de piscina e pintasse, porra... Aí não, né? Ah, eu não ia cortar meu cabelo pelo filme. É por isso que pessoas pobres continuam pobres. Mas, de fato, esse cara dá muita atenção a detalhes estúpidos. No filme Corações de Ferro, por exemplo, de 2014, o personagem não tinha o dente. O que ele fez? Arrancou o próprio dente. Não tinha necessidade de arrancar o dente, entendeu? Maquiagem resolve, maquiagem resolve. Pinta de canetinha. Tipo, na festa do seu João, assim? Muito bom. Puxa vida, que gênio do humor você é, hein? Mas o pior aconteceu no filme O Cobrador de Impostos, de 2020. Que pasmem. O personagem dele era tatuado. Então, o Shelly Booth pensou assim, meu, será que eu pinto de canetinha? Será que eu faço uma tatuagem rena? Não. Eu vou tatuar o meu peito e a minha barriga de verdade. Tatuou o nome do personagem dele e o rosto do pai e da mãe dele. Cara, não tinha necessidade disso, né? Ah, peraí, mas foi o rosto do pai e da mãe do personagem ou do ator? Do ator, né? Ah, ufa. Eu tava pensando que era do personagem dele, tá ligado? O nome da mãe dele é marido e o personagem é... É Jennifer, ele batulou Jennifer. O Brad Pitt tatuado do lado. É. Por que Jennifer, Gabriel? Porque tá com Jennifer na cabeça. Aí, Gabi. Só... Não, nada a ver. Jennifer! Não, ele tatuou, mas, cara, não tinha necessidade nenhuma. E o pior de tudo é que O Cobrador de Impostos foi um filme que custou 20 milhões de dólares e arrecadou, tipo, a metade disso. Não deu nem pra pagar um tatuador que fez uma parada nele. Ah, que tatuador ele cobra 10 milhão? Cara, tatuador ele é muito caro hoje em dia. Porra. Bom, o filme não fez dinheiro e tal, mas como ele se tatuou, deu quase a vida pelo papel, um verdadeiro sacrifício, né? Ele, pelo menos, foi agraciado com uma indicação ao framboleza de ouro. Boa, Chia! Mas também... Legal! Bem louco! A gente já ouviu falar de muitas coisas estranhas que vários atores fizeram pra conseguir papéis em filmes. Mas você já imaginou o cara que deixa de ser ator e assume uma outra profissão pra aprender a fazer ela e depois atuar como isso? Carata? Carata? Eu tinha ficado confuso, mas os teus dedos me ajudaram a entender. Com nada! Eu tô falando aqui do Robert De Niro, que em 1976, pra fazer o filme Taxi Driver, que no Brasil tem Taxi Driver, motorista de táxi. Ah! Driver é motorista? Pois é, Taxi Driver é motorista de táxi. Poliglota fala vários idiomas. Esse cara foi, pegou um carro e ficou dois meses trabalhando como taxista pra entender como é que era a rotina. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Na tua concepção, então, ser um taxista é um sacrifício. Não, não, é que o cara parou a rotina dele, mudou tudo que ele fazia pra ir trabalhar como taxista, entendeu? É uma profissão muito sacrificante. Taxista também tenta ajudar, mas não consegue acertar o ladrão. Bom, e como o Leal falou, ele ficou dois meses trabalhando de taxista ali, levando tudo que a gente estranha dentro do carro. Tirou uma grana boa nesses dois meses? Porque em Nova York, táxi não é barato, né, cara? Mas em 70 devia ser, era mais barato as coisas. Eu fico achando engraçado que na época, assim, ele não era tão famoso como hoje em dia, entendeu? Mas ele deve ter feito algum filme ou outro, que o cara entrou ali, ó, o Robert De Niro que tá fazendo aí, dele, ah, carreira de ator não deu certo, né? Estou aqui, trabalhando em taxista. Aliás, tem um ator da Globo, que eu não lembro agora, que fez Malhação, fez outras novelas e virou Uber aqui no Brasil. Tem uma história muito parecida com a do De Niro aqui. O cara do Cidade de Deus não virou Uber também? Não sei. Mas quem sabe se esses caras também não estão se preparando pra algum papel, entendeu? A gente tá achando que eles estão trabalhando e toda essa história e o cara tá estudando. Daqui a pouco lança o filme Uber Driver, que no Brasil vai se chamar Motorista de Uber. Alguns atores fazem coisas piores do que se tatuar e piores ainda do que virar taxista. E esse é o caso do Tony Todd, que quando foi fazer Candyman, ele, cara, ele falou assim, quer saber, dor pra mim, é mato. Tudo bem pra mim, pode me machucar, eu só quero fazer o filme. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Ó, e pra quem ainda não conhece Candyman, que não tem saga aqui no canal PeeWee ainda, infelizmente, esse filme fala sobre uma lenda urbana que é tipo a loira do banheiro, entendeu? O cara era um escravo que foi morto depois de começar a se engraçar lá com uma mulher que ele não deveria. Os caras, então, pegaram, jogaram mel no corpo dele e deixaram ele morrer lá sendo picado por centenas de abelhas. Aí, depois de um tempo, ele virou uma lenda urbana, que dizem, se você for na frente do espelho e falar Candyman cinco vezes, ele aparece. É tipo a loira do banheiro. Vamos tentar, vamos tentar. Só que mais surdo, mais alto e com a voz grossa. Tem uma voz top. Eu sou o Candyman. Essa piada é tipo a loira do banheiro, só que mais surda, a gente repetiu umas cinco vezes já. Ah, mas já virou padrão, ó. Quando tiver a saga, tá pronta já. Com certeza eu vou refazer. Abra aqui esse compromisso. Vai ser um sacrifício pra mim, mas eu faço. Tá, obrigado. Aí sim, bicho. Bom, ele volta pra atormentar todo mundo, cheio de abelhas e tal, e é uma figura bem ameaçadora. O que você não sabe é que esse cidadão aí, o Tony Todd, aceitou que as abelhas não fossem uma paradinha só pendurada ali com um fio de pescador. Era abelha de verdade que tava ali. E ele sabia que nesse processo ele ia ser picado algumas vezes. E isso aconteceu com ele. Exatamente. O Tony Todd tomou mais de 20 picadas de abelha ao longo desse filme. E tem umas cenas que, cara, é muito tenso, tem que ser muito corajoso pra fazer. Porque tem abelha dentro da boca do cara, tem abelha no ouvido, tem abelha em tudo quanto é lugar, entendeu? Até, sei lá, as abelhas se espalharam pelo corpo dele, sabe? Mas, sabe por que tinha tanta abelha no cu dele? Porque ele é muito doce. Não! Isso não existe? Mas pelo menos ele foi esperto, tá? O contrato dele dizia que ele receberia mil dólares a cada picada de abelha que ele tomasse. Então ele fez uma graninha essa. O cachê dele não devia ser muito alto, entendeu? E como é que eles aferiram as picadas? Ah, não sei. Se ele pegou um alicate e deu uma apertadinha e falou que era uma picada. Não sei, não sei. Eu acho que... Não, mas porra, dá uma inchada grande, né? Uma picada de abelha. Cara, é assustador. Dá medo. O que esse cara fez, dá medo. É um sacrifício maior que andar de táxi lá. Não é, não. Tu tá louco, velho. Cara, e se eu te falar que o filme... Um cara brigou com um urso de verdade, velho. Tu tá me falando que eu andava de cá e brigou com um urso no regresso de verdade? Sério? Caraca. Não, é mentira. Essa parte de novo é muito foda. Esse seria um sacrifício. Seria literalmente um sacrifício. Daí eu entenderia ele ganhar o Oscar mesmo, velho. Puta merda. Você mentiu. Mentiroso. Bom, o Naná de Carpe não brigou com nenhum urso de verdade, mas na obra do Alejandro Enrito, a gente viu ele realmente ficar no meio do frio lá na neve, quase pegando hipotermia, tendo que passar por maus bocados, cara. Esse ator sofreu. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Esse cara sofreu bastante. O personagem dele no filme também sofre, né? Porque ele é abandonado pelos companheiros dele pra morrer lá, mas de alguma maneira esse homem tira a força do dedão do pé dele e consegue sobreviver. E a partir disso ele só quer duas coisas, que são vingança e um Oscar. E a treta é, cara, que assim, você vai falar, o frio é muito ruim, né? Bom, morro passa frio e tal. Mas você nunca ficou no frio a ponto de pegar, sei lá, hipotermia. Ou pegar várias gripes. Ou ter que comer um fígado de verdade, entendeu? E o Daná de Carpe fez tudo isso. Na verdade, ele quis comer um fígado de verdade, né? Porque o pessoal chegou lá com o fígado de mentirinha, falou... É, come. E daí ele falou assim, ah, mas não tá bem real. Eu acho que me traz um de verdade que eu vou comer. E aí ele comeu de verdade. Ué, os dois pra caralho? Eu acho que ele não precisava ter feito isso. Não precisava, mas ele queria muito esse Oscar. Ele queria muito esse Oscar. Ele tinha que ter ganhado pelo Lobo de Wall Street, não ganhou e agora ele conseguiu. Sim, mano, Lobo de Wall Street é um filme sensacional, cara. Será, meu amiguinho, que ele comeu lá o docinho, que era um fígado docinho, e daí falaram que era um fígado de verdade? Cara... Só pra incrementar a história do Oscar? Coincidência? Acho que não! Eu acho que não. Eu vou te dizer uma coisa, tá? O Leonardo DiCaprio é vegetariano e ele afirmou que ele nunca mais faria isso por filme nenhum. Foi um sacrifício pra ele, literalmente. Esse cara tava muito desesperado pelo Oscar, velho. Meu Deus! Ele queria muito, ele ganhou e todo mundo ficou feliz quando ele ganhou, né? É. Esse foi um evento que juntou a humanidade. Ó a vitória. E o Oscar vai para... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ele perdeu muito nos papéis que ele faz. Lá no Jungle Livre, tem uma cena que ele começa a xingar todo mundo no jantar e ele dá um tapa na mesa. E ele bateu num copo de vidro. E ele cortou a mão e aquele sangue saindo da mão dele lá, ele meio consternado, limpando enquanto fala, é o sangue dele mesmo. Que cena massa. Cena maravilhosa. Que ator massa. Eu amo ele. E por esse filme ele não ganhou o Oscar, hein? Insustou! Insustou! Tinha uma meia dúzia de filmes antes de um regresso pelos quais ele poderia ter ganhado um... Todos os filmes que ele foi indicado antes de um regresso para o Oscar, ele merece mais que um regresso. It's true. Daniel Day Lewis é conhecido por ser um ator de método, tá ligado? Aquele cara que faz de tudo pelo papel, entendeu? Chato! Deve ser chato, chato. Deve ser um cara insuportável. Chato pra caralho. Por exemplo, do meu pé esquerdo. Ele faz um cara que tinha paralisia e tal. Então ele ficava, velho, sentado por horas e horas numa cadeira de rodas, todo encurvado, todo tortinho, sofrendo um monte. E por causa disso aí ele quebrou duas costelas. Pra quê? Mas com toda certeza o maior sacrifício que ele já fez foi enquanto se preparava para o filme O Último dos Moicanos de 1992, quando Daniel Day Lewis decidiu que ia se mudar para o meio de uma floresta. Ia ficar o tempo inteiro lá e ia sobreviver comendo a comida que ele conseguisse pegar por lá, entendeu? E é por isso que ele morreu dois meses depois, porque não conseguiu pescar nada. Pô, seria um sacrifício da hora, mas dizer... Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mas não foi isso que aconteceu? Não, porque ele tinha o pessoal que trabalhava pra ele, como ele é muito rico, a galera levava comida lá pra ele, ele fazia altos jantares no meio da floresta. Bom, mas ele queria viver como o personagem dele vivia, e o jeito que ele é maluco, eu até acredito que ele fez isso aí mesmo, passou uma fome lá, pescou um peixinho, se aqueceu de qualquer jeito e tal. Mas todo esse sacrifício valeu a pena, porque esse cara ganhou muitos prêmios pelo papel dele, que é realmente muito bom, né? E esse filme é maravilhoso, valeu a pena ele ter feito, é um baita filme. É, depois fizeram um remake também. Que também é um remake de Pocahontas. E deve ter mais um último Samurai. Último Samurai, obrigado. No próximo filme da lista, não é só um sacrifício, mas também é uma atrapalhada, né? Porque estamos falando do filme O Lucas Doura, de 2008, do grande Darren Aronoff. O Vasul Lucas L. Eu gosto desse nome, até parece um prato russo. Estrogonauts. O que foi isso? Eu odeio você. Esse cara já fez grandes filmes, como o Requin para um sonho e Cisnegro. E também fez o Noé, né? Tá, aqui ninguém é perfeito, né? Não é pra mim esse filme. Coemos. Desculpa, eu te parei pra ir pra ir. Sem reação, sem reação, sem reação. Eu vou continuar meu sacrifício. Eu não aguento. Eu não aguento. E nesse filme a gente acompanha a história de um ex-lutador de luta livre que decide voltar aos rins. Na teoria, isso não seria tão complicado pro Mickey Rourke. Porque ele, de fato, já foi um lutador de luta livre. E se você já assistiu o filme O Coração Satânico e viu que ele tava muito bonitão naquele filme e tentou entender como é que ele ficou essa coisa feia, é porque ele começou a se envolver um monte de luta de boxe e foi amassado. Não é que ele ficou esse filme O Coração Satânico e viu que ele tava muito bonito. Mas a grande treta que rolou aqui foi que em uma das cenas de luta ele apareceria com um corte na testa, entendeu? E aí o Mickey Rourke ali houve uma falha de comunicação. Ele não entendeu muito bem o que ia rolar e tal. Ele pensou, pô, eu vou me cortar aqui. E aí ele pegou uma gilete e vá, pô, se cortou na testa, entendeu? E o pessoal da maquiagem chegou assim e falou, ih, mas já maquiaram ele? Na verdade, não assim. Que idiota também, né, cara? Cara, tem um setor num filme chamado Maquiagem. Ele serve pra isso, entendeu? Não precisa se cortar, não precisa se tatuar. Mas ele se cortou, a cena final foi pro filme e ficou muito boa, parece até real. Ô, louco. Fala, não me diga. Bom, de qualquer forma, o filme é maravilhoso. Quem não assistiu ainda, por favor, assista. É filme fossa, você vai ficar mal. Yes! Uhul! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, moroto. Se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo outros casos que os atores se sacrificaram. Porque a gente pode fazer mais partes. A gente adora quando vocês comentam. Por favor, a gente adora história de bastidores. A gente precisa de uns casos melhores do que um cara que foi dirigir o táxi, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais aqui. Vai lá acompanhar o PeeWee. Me acompanha, acompanha o Miguel também. E não deixe de ouvir o PeeWeeCast, o nosso podcast, cara. Já passou de 100 episódios. Ele tá maravilhoso. Vou dizer, tá? Ele tem novidades em breve, eu acho. Se tudo der certo. Pode ter que ter tudo errado. Galera, vai ter novidades. Cadê novidades? Nunca chega. É. Galera, segundo canal. Capa. Capa no Capa. Segundo canal, velho. Guys, tipo assim, eu já saí do De Niro e já saí do Sheila Booth. Mas eu não sabia que ele tinha se tatuado. Não, não sabia não. Eu não sabia que ele tinha arrancado o dente, mas não sabia que ele tinha tatuado ainda não. E o Redstone, eu não sabia. Caraca, mas tem muito ator que fez sacrifício brabo e não tá aí. Eu achei que o Joaquin Phoenix esteia aí, tá ligado? Porque ele foi... 50 cent, velho. Que emagreceu, perdeu os músculos. Sim, tipo assim, o cara ficou com... Caraca, velho. Enfim. Cara, eles são demais, cara. Eu adoro esses guris, os sulis. É isso, vambora pro próximo. E aí, eu vou... Tchau.